O que é que aconteceu? O homem mandou embora o bichinho? E onde que ele foi? Ficou na floresta E o que mais? Aí depois ele ligou com o homem Ah, o homem gostou do bezerrinho? Depois ele cresceu E recebia cuidado e carinho, não era? Mais um Isso aqui, a sua biografia? É E o que você mais gostou na sua história? É que eu gostei mais Foi fazer o desenho É Fizer a história Eles estavam indo brincar Eles estavam indo brincar Eles tinham animais de todas as cores Animais de todas as cores, qual que é isso aqui? Azul Azul e esse outro? E quais que são esses animais? Esse é o cavalo O cavalo? Esse é o cavalo E o que você mais gostou no seu livro? Vamos ver de todas Chile e Irene O que vocês viram de resultado desse projeto com as crianças? De mudança nelas? E também em vocês durante esse processo? Nós percebemos sempre que eles melhoraram a leitura muito Sim E passaram a gostar mais ainda Já as crianças gostam de história, então acharam a gostar mais É se sentirem crianças capazes de ver sua historinha ali Colocada no livro e eles formaram todos O próprio autor da sua história Então, acho que valorizar o trabalho deles A linguagem Esse trabalho de... Essa interação de família e escola Doce mais próximo à família, à escola Sentir mais o trabalho que é desenvolvido Nessas crianças E você, Irene Qual foi a coisa mais gratificante desse processo todo? Bom, como você já falou A questão do processo É uma coisa que a gente tem que fazer mesmo É... Que eu vejo como fundamental É a valorização do processo, né? É você... É... Ver cada um dos passos que você foi consolidando Você foi chegando E ver as crianças... É... Melhorando Porque a partir do momento que elas começaram a fazer Que elas começaram a compreender Elas começaram a levar mais a sério A gente viu que, como a Chile falou Em todos os aspectos Nós vimos os avanços delas É... Na escrita Eu tenho certeza que Se elas forem incentivadas a isso Durante... É... A continuidade dos seus estudos Elas vão se tornar pessoas mais críticas, né? Por ser capazes E... E... Para nós Também Foi um processo de melhoramento, né? A gente aprendeu para a gente mesmo A... A se colocar no lugar deles A entender Como eles se veem Como eles veem o mundo Né? Muito bem A... E... A...